Olha só, eu venho aqui agora com uma dica preciosa pra você que está aprendendo a pintura em tecido. Olha aqui, isso aqui são quatro folhas, tá? De papel, tá? O que eu fiz? Eu divido o desenho e imprimo em quatro folhas pra ficar um desenho grande. Olha o tamanho dele, olha aqui o acabamento aqui, olha ali. Então o que acontece? Embaixo tá carbono, tá vermelho, aqui eu cortei o desenho, né, porque fica umas falhinhas. Vim com a fita crepe, colei o desenho, olha tá colado, entendeu? Um desenho, uma folha na outra, tá? Posicionei, posicionei aqui sobre o, vou colocar vocês aqui, sobre o pano, ó, virar aqui. Aí eu coloco, ó, tudo arrumadinho aqui, tá bonitinho. Agora eu vou fazer o risco. Vou medir, ó, pra ficar certinho, de um lado pro outro, tá? Vou pegar aqui meu lápis, vou sempre com a mão em cima do desenho, ó, minha mão está em cima do desenho. Vou virar vocês um pouquinho, ó, vou colocar vocês aqui. Uma mão minha sempre em cima do desenho, ó, em cima do desenho. E eu começo a riscar. Juntei aqui, ó, tem uma fita crepe aqui, eu juntei as folhas. São quatro folhas de papel normal, papel simples. Aí eu venho riscando, tá? Embaixo tem um carbono, entendeu? Um carbono vermelho. E eu venho aqui, ó, com a mão sempre aqui, ó, pra apoiar o desenho. Sempre é bom você sentir o desenho. Muitas vezes você não sabe aonde você começou, ó. Quando você passa o dedo assim, você vai sentir a marca do lápis, tá? Porque eu realmente eu coloco um pouquinho de força, tá? Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de força, é uma coisa minha mesmo. Então, aqui, ó, risquei aqui a cabecinha dela. A lateral eu não risquei, tá? Você pode vir com uma caneta e riscar? Pode, pode vir com a caneta. Mas depois, né, ó, sempre segurando. Vou fazer agora o lacinho, ó. Você só para, ó, aqui você dá uma separadinha aqui. Eu venho aqui. E depois eu arrumo o desenho. Porque quando eu cortei, eu cortei um pouquinho a mais. É bom você cortar certinho, ó. Vem aqui. Ó, eu venho aqui fazendo o desenho. Aqui, ó. Aqui, ó, não tem problema. Depois você vai tirar o desenho. E você vai ajeitar o desenho ali. Tá? Ó, você vem aqui. Ó, passei a mão aqui, ó. Eu senti que todo o desenho aqui nessa parte aqui, da cabecinha, ela está passada. Se você tem uma vista boa, não precisa de fazer isso. Mas se você é como eu, né, tem um probleminha nas vistas, então é bom você passar a mãozinha, ó. Pus uma mão, disse a outra. Vou fazer agora o olhinho dela. Ó, sempre fazendo, copiando o risco, ó. Na hora que você for pintar, você vai, se quiser modificar, você modifica, faz alguma coisa diferente, entendeu? Mas, se você não quiser, é só copiar mesmo o desenho. Ó, minha mão sempre está por cima do desenho, pra não ter o perigo de escorregar. Porque se escorregar aqui, vai bagunçar seu desenho todinho. Então, melhor você não deixar ele escorregar. Então, coloca a mãozinha, ó. Aqui, ó, eu vou passar a mão, ó, eu estou sentindo aqui o alto relevo, tá? Por quê? Porque eu fiz aqui um pouquinho de força. Ó, a mão aqui em cima, tá? A mãozinha aqui em cima. Eu vou aqui, ó. Venho aqui, ó. Eu gosto de fazer, pra você que está iniciando, eu aconselho você a fazer desenhos grandes, tá? Eu aconselho. Mas, se você não quiser, tudo bem. Mas, o desenho maior é mais fácil de você pintar, tá bom? Aqui é uma joaninha, tá? Uma joaninha. Então, você faz ela, faz ela. Elas ficam lindas. Você pode fazer pano de copa. Você pode fazer, é... Você pode fazer tapetes. Você pode fazer, é... Fraldinha. De acordo com o seu cliente desejar. Ó, vou fazer aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui, ó. Vou fazer aqui. De acordo com o seu cliente, assim, desejar. Ó, ó. Aqui eu vou fazer essa partezinha aqui pra você ver. Eu vou fazer o risco todo, tá? Eu vou dar uma pausinha aqui. Olha aqui. Continuando. Já fiz aqui em cima tudo. Ó, vou continuar aqui, ó. Vou continuar aqui. Ó, vou continuar aqui fazendo a sainha, ó. Você vai acompanhando o desenho, ó. Ó. Você acompanha o desenho. E eu sempre tô passando a mão pra me ver aonde que eu passei. Ó, a perninha dela. Ó, ela é uma bailarina. Então, vai ter alguns detalhes aqui. Ó, vocês estão vendo aqui? Olha aqui pra vocês. Daqui um pouquinho eu volto novamente mostrando pra vocês. Pera aí. Olha aí o desenho já passado o risco. Agora eu vou começar a pintar ele. Tá bom? Olha aqui o lacinho. Tá? Ó, ficou certinho. E aí nós vamos começar. Tá? Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Nos ajude a ajudar a sua vida também. Tá bom? Que vai dicas de pintura em tecido. Daqui um pouquinho eu volto com mais vídeos. Deus abençoe.